Estamos de volta com o programa Conexão Política, recebendo dessa vez o vereador Norbueno do PT. Vereador, além de ser um dos vereadores do bairro Canudos, tem mais outros vários vereadores do bairro Canudos que acabaram se elegendo. Como é que o senhor vê essa representatividade do bairro, que é o maior da cidade e agora está com uma boa representatividade também na Câmara de Vereadores? A gente tem, parece que, uns sete vereadores de Canudos. O Canudos foi muito tranquilo nessas eleições e conseguiu botar um número bom de vereadores. Todos trabalhando, o bairro já é um bairro bem estruturado, sabe, Canudos. E eu acho que cada um faz sua parte, tem uma amizade muito boa com os outros vereadores, uma relação boa com os colegas vereadores. E cada um faz sua parte, acho que tem para todos um bairro grande. Eu acho que não tem porque a gente pensar, assim, que um vai tirar voto do outro. Que não, Canudos tem, os outros vereadores do outro bairro vão lá e faz voto. O pessoal tem que ter muita humildade e muita tranquilidade na hora que você vai para disputar uma eleição. Acho que é isso, bem tranquilo. Sim, e uma relação histórica com a comunidade, né? Muitas vezes o Serjão tem uma história há muito tempo também, né? O senhor também, pelo jeito, tem uma história há bastante tempo com a comunidade do bairro Canudos. É, o Serjão é bem visto em Canudos, todos os vereadores ali são todos, tem o Fernando também ali, o vereador Vradi, tem uma situação. Vários vereadores, assim, sabe, eu também tenho uma relação muito boa com a comunidade. Cada um atinge um público de gente na comunidade, sabe? Até porque o bairro é bem grande, dá para espalhar bem, né? Eu foco muito no público, mas eu foco em todos, assim, eu faço muitas visitas, várias igrejas evangélicas, eu não olho a católica, tem uma relação muito boa, sabe? Eu sou meio assim na relação da área do esporte, eu não sei muito, sabe? Mas nas igrejas, nas festas, a gente sempre está participando, ajudando, é o trabalho de cada um, né? Sim, e o senhor foi líder comunitário do bairro Canudos como presidente da associação em qual período, que ano? O ano que eu fiquei, cara, eu fui presidente da Iguaçu por oito anos, dois mandatos. Após, quando eu fui concorrer, eu tive que me retirar, o vice-presidente assumiu. Mas foi recentemente, então, no caso? É, recentemente. E falei, fui no vice-presidente do Barca Canudos também nos últimos três anos, agora, antes de eu concorrer. Também, porque a gente já estava no mandato, a gente tinha que pedir para sair. Trabalhar na comunidade, assim, nos bairros, assim, é bem importante ser um líder comunitário, ser um presidente da associação de moradores. É muito valorizado também. Sim, eu ia perguntar, como é que é esse trabalho das associações de moradores? Como é que vem sendo reconhecido pela prefeitura, até como um auxílio, assim, no caso, nos bairros? Porque a gente vê que as associações têm sempre umas lideranças fortes e um trabalho muito forte nos bairros, né? É, a associação de moradores é componente com 12 pessoas, né? Tem o presidente, o vice-presidente e assim vai. E todos eles é bem aceito na prefeitura, tem um acesso meio, assim, bem estipulado, assim, para trabalhar, assim, trazer as demandas deles também para a Secretaria de Obras, para a Secretaria de Saúde, trânsito, tem tudo isso. O presidente da associação de moradores tem muita força, assim, para trabalhar na comunidade. Só querer trabalhar que tem. Só que tem um espaço livre, assim, também, que tem muitos trabalhos em empresa, e daí não tem aquele espaço, aquele momento para vir da prefeitura. Então, tudo isso a comunidade tem que pensar. Então, uma pessoa que tem um aposentado, uma pessoa que tem mais um vínculo com a prefeitura, que esteja tempo para ir buscar. É importante, é muito bom ser um presidente da associação de moradores. Eu acho que é do conselho, assim, que é um trabalho que a comunidade precisa, ter um líder comunitário que chegue nas casas, que acontece qualquer coisa na sua vila e consegue buscar as demandas. Sim, a comunidade costuma participar bastante? A líder de Canudos tem um sistema bem legal, né? Essas três participam das reuniões, vai chamar, assim, é bem... Isso é um vínculo muito bom com a associação de moradores e a comunidade. Sim. O senhor era da Comusa antes, no governo anterior, chegou a trabalhar um tempo na Comusa. Como é que vê essa mudança de governo e como é que o senhor avalia essa mudança do governo do PT para o governo da Fátima Dauti aqui no Hamburgo? O que eu falar sobre o governo do PT, assim, nós, o governo do PT, com o prefeito Arcísio, depois passou para o prefeito Luísa, as demandas todas que estão fazendo hoje, as obras que o governo está tocando hoje, é tudo obra que estava aí para fazer. Isso que é um de nós, como prefeito, fazia. O secretário de obra que tem a Rua Sapiranga, foi feito o asfalto, tudo isso ficou... A Viturugo Cundes, ficou tudo, tudo a Campo... A Mundo Novo, isso aí foi tudo uma coisa que estava prontinha, é só pegar e fazer. Murro de colégio... A salva do extravasor também, acho, da Rua... O extravasor, deixamos tudo prontinho, é só pegar e fazer. Isso aí não tinha como não fazer, se o dinheiro estava aí, estava tudo certo, é só pegar o secretário de obras, pegar e tocar, que estava ali. Eles não foram, não vindo desse governo e buscar alguma coisa lá em Brasília ainda, nas federales, não foram buscar nada ainda. Estão só fazendo o que nós tínhamos. Isso é fácil, é só tocar o barco. E tem muitas coisas boas ainda para vir aí, que tem pronto. Tem a UPA do Centro, que é um projeto que é nosso, também do nosso mandato. Nosso governo, do prefeito Luiz, do prefeito Arcísio. Então, é um trabalho que tem, assim, eu acho que ele tem muitas obras, que ela vai ficar aí esse resto de ano e mais o ano que vem. Eu acho que ela nem vai precisar buscar nada, é só tocar e fazer, mas que estão tudo dinheirinho pronto, tudo mastigadinho, só pegar e fazer. Sim, e essa relação com o governo Fátima sendo do PT e tendo participado, da gestão anterior, como é que está sendo lá na Câmara de Vereadores? A gente tem as lições de votos, assim, né? Vem um projeto que eu vejo que é bom para a minha comunidade, eu vou votar. Eu não vou ter uma que é partir do A ou B. Eu vou votar se é bom que tem a comunidade ganhar, eu vou votar a favor da comunidade. Eu tenho respeito por, a gente tem que respeitar também a administração, a prefeito, o secretário. Eu respeito com eles, mas respeito também, a gente tem um vínculo bom, trabalhando que é isso que, como eu digo, eu não vou para o tribuno agradecer o trabalho do secretário de obra, da subsecretaria, eu não agradeço ninguém porque eles têm salário. Eles ganham para isso. Se eles não ganhassem nada e tivessem um trabalho para fazer na comunidade, fazer a comunidade ganhar, até eu ia agradecer, ia para o tribuno e ia agradecer o secretário de obra porque ele fez tal coisa. Não, ele tem salário, ele tem para ir para trabalhar para a comunidade, acho que a prefeita também está para trabalhar, como o vereador também. A gente ganha salário, quem paga nós é a comunidade, nós temos que trabalhar para a comunidade. Quem ganha com isso é a comunidade, não tem que nós agradecer um ao outro porque fez uma demanda do vereador tal, ao B. Não, eu não agradeço nenhum, porque se eles não tivessem salário, eu ia lá e agradecer, mas como eles têm salário, não tem porque eu agradecer o secretário de obra, prefeito, porque fez tal obra. Não, eu não faço isso. Daí sim, se eles não tivessem salário e conseguissem fazer todas as obras como prefeito trabalhasse comunitário, que o presidente da Associação do Moro não ganha nada, ele tem trabalho comunitário, entendeu? Daí a gente vai e agradece, mas eu não agradeço, porque eu quero que mais, eu quero que eles trabalhem mais, porque estão com tudo na mão para fazer a comunidade feliz na gestão deles. Sim, e a subprefeitura de Canudos, como é que o senhor vê que está funcionando, como é que está acontecendo lá em Canudos, essa subprefeitura? Porque antes era uma coisa que não era tão, o governo anterior não dava tanta publicidade com essa subprefeitura e agora o governo atual dá mais ênfase para ela. É, na realidade, o governo anterior, ele não divulgava, mas ele fazia um trabalho. Sim, tinha trabalho, só não divulgava tanto. E as redes sociais não faziam como eles estão fazendo. Agora, se eles faziam um tapa-buraco, eles já vão lá e tiram foto e botam nas redes sociais. As redes sociais é fácil, pode botar qualquer coisa, né? Mas eles estão trabalhando bem, um trabalho bem respeito, como o Peu, subsecretário, não tem o que dizer nada. Até porque é do bairro Canudos também, né? É do bairro Canudos, é um bairro muito grande e uma secretaria bem estruturada. Eu acho que é só tocar também e trabalhar, fazer isso andar, tem que fazer andar. Eu acho que o subsecretário tem que fazer as coisas andar. E está andando, está muito bem. Eu não tenho queixo também das outras subsecretarias, como a secretaria de Santa Afonso, também foi bem recebido lá. E o rapaz, o Coley, está fazendo um trabalho muito bom também. Todos os subsecretários estão fazendo. Não tem por que a gente dizer assim que não estão fazendo as coisas que estão fazendo. Uma questão que tem que fazer é que ninguém conhece a comunidade. E essa questão do extravasor até que a gente comentou antes, o senhor que é do bairro Canudos conhece bem a realidade daquela região. Vai realmente solucionar esse problema dos alagamentos ali? Na rua Ícaro, principalmente? Sim, naquela região ali, não tem por que não. Ali vai melhorar. Já melhorou, já melhorou muito ali. Porque lá em cima tem uma lagoa de contenção na Canudense ali, que ele vai ter uma corporta. A corporta vai fechar e a água vai largar aos poucos. Não vai largar aquela churrada de água por vezes, igual era antes. Mas eu acho que é bem tranquilo. Acho que a comunidade está muito feliz com aquele trabalho ali. Ficou muito lindo, ficou muito bonito também. Sim. Carçado. É a mesma coisa dar um exemplo para ti como a Vila Quipringa. A Vila Quipringa, quando o Tarcísio assumiu como prefeito, aquilo não dava nem luz, não tinha. Era só umas fios areia. Hoje você entra na Vila Quipringa, você vê com qualidade, não deu mais enchente, deu bem tranquilo. E agora eu espero que estoque, o projeto está aí da Getúlio Vargas. Eu acho que espero que a prefeita dê um jeito, e meio logo, e fazer os asfalto na Avenida Arcântara. Acho que é isso que nós estamos precisando. Esse projeto é do governo anterior também, da Getúlio Vargas, não? É, esse projeto é federal. E qual é a situação dele agora? Eu acho que vai andar, acho que tem tudo para começar a fazer também. Sim, que é, contempla a Rua Alcântara ali. Isso, a Avenida Arcântara, os dois lados. No interior, no entorno do Arroia ali, né? Isso. Tá, entendi. Como é que o senhor faz uma avaliação desses oito primeiros meses de mandato aí, nessa primeira oportunidade como vereador? Eu faço, assim, um... Bem tranquilo, assim, que a gente estava mais ou menos com uns cento e poucos pedidos de previdência, uns cento e poucos também de protocolo, e a gente fez uma análise meio por cima, assim, a gente já fez mais ou menos em torno dos setenta por cento dos pedidos. Então, é bem tranquilo, a gente está trabalhando, a gente está fazendo, as coisas estão andando, o gabinete bem tranquilo, a gente não fecha meio-dia, atende a comunidade, um pouco a gente vai para as vilas também, e eu acho que é uma avaliação muito boa, assim, sabe, nos primeiros oito meses de mandato. Sim, que é um... É, apavorado, nos primeiros dias, mas a gente conseguiu tranquilo e conseguiu trabalhar. Então, tá. Obrigado, vereador, pela presença aqui no Conexão Política. Eu que eu te agradeço aí do convite, aí a gente dá a posição, o gabinete também, para ajudar o que precisar. Tá bom, obrigado. Conexão Política vai ficando por aqui, até a próxima edição. Tchau, tchau. Tchau, tchau.